E voltamos com mais Warhammer 40k Gladius Eu usei o Forbidden Knowledge aqui pra upar o meu personagem E... vamos pegar aqui umas habilidades aqui e vamos acabar com esse bicho aqui Quem tiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve, aquele ritual Já mete tiro aqui Space Marines vem pra cá, atira Ok Deixa eu abaixar um pouquinho o volume dos efeitos Não tem... ah, tem Pronto, acho que fica um pouco melhor Não tem como se curar com isso aqui? Vou tentar me curar com esse Space Marine aqui, esse daqui também Pra cá a gente não vai ter como avançar, a gente vai ter que ter recurso pra chegar aqui Cadê meu carrinho? Meu BBB Opa Vamos vir aqui Acho que é mais rápido vir aqui com o veículo do que... Do que inventar moda, né? É mais fácil vir aqui com o veículo Esses daqui também É mais fácil vir até aqui com eles E ficar usando as habilidades quando tiver necessidade Do que tentar passar pelo mar aqui com o veículo e tudo mais Então vamos lá Cadê o resto dos Marines? Aqui tinha um orc, né? Um war boss E tem um tanque inimigo Galera, acho que eu vou recuar aqui Na moral Eu vou manter posição aqui Mas eu vou ficar na minha aqui Manter posição e ficar na minha Cadê aqui a nossa base? Eu tô criando unidade aqui mais forte Depois eu vou colocar pra dormir aqui Eu só vou usar veículo, tá? Veículo é o que eu mais vou precisar aqui Nesse momento aqui Talvez eu recrute um Librarian Não sei Acho que eu não vou recrutar nada não Minha lealdade tá precisando aumentar Minha energia também Acho que requisição e energia é o que eu preciso no momento aqui Eu tenho esse negócio de comida aqui Mas acho que eu vou destruir esse Tile aqui Deixa eu ver Vamos aumentar a requisição, vai Depois aumentar o tanto de energia que precisa Vamos lá Passa Opa! Treta Sério? Que esse cara daqui me acertou? Vamos capturar aqui com o Chaplin Pode atirar à vontade, doido Olha isso, cara O Chaplin é muito forte Vamos vir pra cá com ele Bufa Mata Caramba, cara É muito forte, cara Vamos vir direto pra cá Com nossos veículos Eu acho que deixar os caras se matarem aqui é o ideal, né? A gente tem a Melta Bomb Que poderia ser utilizada pra matar Destruir prédios e coisas deles Ah lá, mano Tem... Peraí Tem um... Uma unidade aqui deles Tem um... Tem essa daqui que é o de cura, né? A gente tem que matar esse healer aqui Esse pain boy aqui Eu acho que a gente tá a conta de matar todo mundo aqui Vamos recuar aqui E ficar esperando os orcs virem pra cima da gente É isso que a gente tem que fazer Eles vão se matar ali Eles vão matar o... O... O maluco ali Avançou Vem pra cá Ahn... Vai dar porrada, hein? Termina de matar Tá 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 cheio de veículo aqui, galera Cheio de veículo Rapaz, eu mato esse chefão aqui Aê Nosso veículo chegou aqui Esses caras aqui tão se curando Talvez eu deva deletar aquela unidade ali Sendo muito sincero Deixa eu ver como é que tá a população O jogo tá dando aquelas travadinhas de merda, cara Eu ainda não consegui resolver essa merda ainda, não Ahn... Como é que tá a população? 14 Eu não vou deletar ele, não Eu vou deixar ele do jeito que tá Eu vou continuar produzindo veículos E vou deixar o personagem do jeito que ele tá Não vou recrutar nenhum librarian Ahn... Vamos comprar esse Tilo bem aqui do lado Vamos lá, vamos encerrar Eita Ativou o O Putz, tem... Olha isso, mano Os Astra Militaram mataram... Tão matando ele aqui Vamos vir pra cá Vamos encher de tiro esse robôzinho aqui Daí a gente move o pessoal pra cá E segura pra gente Ahn... Ah, tem Orc pra cá Agora que eu tô vendo Olha Vamos bater Vamos matar o chefão deles Que isso Que isso? Não morre? Aê Matamos o chefão Cê é doido, cara? Agora é só esperar pra gente acabar com quem tá ali Próximo turno eu vou tá pulando aqui Eu vou manter isso aqui pra mim Eu só não sei se eu vou conseguir atacar essa cidade aqui O que é... Provavelmente impossível, né? Fudeu Não página a internet O que aparece? Erilos Não sei se você vê Ahn... E negra Não sei se você tiver Segura Minhas unidades não aguentam brigar. Agora que eu percebi, mano. Matei aqui, mas não vai adiantar de muita coisa não, porque a gente não aguenta brigar. Os veículos aguentam brigar. Os veículos conseguem fazer aquela trocação bonita de soco. Os assaltos Space Marines também aguentam brigar. É com eles que a gente vai tretar, galera. Vai ser veículo e assaltos Space Marines caindo na porrada. Vambora. Tem mais um aqui. Tem mais inimigo. Tem mais um chefão aqui, mano. Isso vai ser um problema pra gente. Mas tudo bem. A gente aguenta. Ah, vamos lá. Vamos pegar uma pesquisa boa. Um Dreadnought. Eu vou precisar de um Dreadnought. Ou de um apotecário. Apotecário. Rapaz. Deixa eu ver aqui, cara. O que vai ser melhor aqui? Vamos pegar um... Vamos pegar um Dreadnought. Construir uma máquina mais poderosa. Não. Vamos pegar um Dreadnought. Cara, eu simplesmente não perco vida com esse personagem aqui. Olha isso, cara. O Chaplain é tão forte que eu não perco vida. No próximo turno eu vou acabar com esses caras aqui. Daqui a dois turnos, na verdade, né? Que eu não vou poder pular no próximo. Não sei como a gente tá vivo ainda, né? Granada vai matar essa infantaria toda. Ok, por esse turno a gente tá vivo ainda. Por esse turno é só. Vamos passar. Mano, olha eles batendo no Chaplain, cara. Chaplain não morre. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Ok Tamo vivo por enquanto Vamos se esconder aqui dentro Pra não apanhar Aí a gente teleporta em cima dos caras Vem pra cá Eu tô com medo de morrer Então vem pra cá Rapaz, vou quebrar esse herói deles Na porrada daqui a pouco Vai morrer esse cara Vamos lá Veículo tudo lá pra cima Pra ajudar na guerra principal E vai começar a vir tanque daqui a pouco Vai começar a vir tanque Pra gente cair na porrada Porra, por que esse cara ficou aqui dentro? Por que esse cara ficou aqui dentro, mano? Que cara louco O cara ficou preso aqui dentro Aqui, aqui tem um também Bom, próximo turno Tchau 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 Ué, não tem como pular não Ah, meu Deus, esse jogo é muito troll, galera O jogo trollou a gente Só no próximo turno a gente vai poder pular Ah, vamos recuar aqui Batendo de cima Eles tem uma habilidade de defesa excepcional Esses inimigos aqui, hein, pelo que eu tô vendo Vai dar trabalho matar eles Não vai ser fácil matar esses caras Vou ter que subir aqui pra matar eles Oh No meio do caminho, é? Esse veículo é maravilhoso, cara O fato de você poder acertar o inimigo na água é, ó Show Será que lá se vai mais um chefão dos orcs? GG, mais um chefão Se foi Ele se foi Aê, Orbital Strike Vamos se curar Esse aqui tá morto, esse cara aqui, infelizmente Esse Devastator aqui vai morrer Tadinho Queria que ele ficasse Ele tá vivo Vai morrer ou tá? Já era meu carrinho aqui em cima É agora, galera É agora É agora Sim Opa Acabei parando do outro lado Aê, morreu Eles vão debandar Eles estão com o debuff broken Eles vão fugir Pronto, aqui morreu Eu tenho que eliminar os inimigos Ao invés de apenas tirar a vida deles Esse que é o problema Eu vou tentar sobreviver Mas não é fácil sobreviver Esses ataques aqui Mata aqui O que tiver que matar Orbital Strike Dá bastante dano Não dá? Dá pra matar esse cara aqui? Vamos ver É bastante dano, hein Rapaz, é bastante dano Vamos vim cá pra cima Pra ficar escondido aqui Porque esses caras vão morrer Se a gente fizer besteira Próximo turno eu vou me curar Com esse cara aqui Eu acho que eu já posso subir aqui E dar tiro ali em cima Já tomei o recurso aqui pra mim Vambora Ou eles vão atirar em mim, né É uma possibilidade Vamos matar esse cara daqui, mano Aê, finalmente Maluco O P de nível Oração Isso aqui cura em área? Hum, isso aqui é muito bom Gostei Vamos vir por aqui Pra gente Hum, a gente vai ter que tomar tiro Tivemos que tomar tiro Da fortaleza deles Infelizmente Vou ter que matar isso aqui Pra não dar mais tiro em mim Beleza Próximo turno, ó Já vem pra cá Pra gente cair na porrada Tamo chegando aqui Caramba A gente tá ganhando ali em cima A batalha Eu não acreditei Eu não confiei, galera Eu achei que a gente fosse Tomar a surra pros Tau Aqui em cima Eles iam Descer a porrada na gente A gente ia ter que fazer As coisas direito depois Vamos usar esses tanques Aqui desse lado Deixa eu pensar aqui Vamos recrutar mais veículo Só passo o turno Eu já tinha me curado aqui Agora que eu lembrei Fortaleza Eu vou jogar uma fortaleza Bem aqui Pra ela ajudar a gente Eu já tinha me curado aqui Ah lá Dois buffs Um de cura E um de dano GG É travada zoada Travada louca Vamos acabar com esses malucos Daqui a pouco Tchau 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 Cara, eu vou pegar uma parada aqui Vamos pegar Vamos pegar Não, isso aqui não é bom Cara Vamos pegar Armor Penetration Pra melee weapons Vamos pegar isso aqui Isso ajuda Isso ajuda Isso ajuda as unidades lá na frente Que tão batendo Ô idiota Você tá aqui dentro Cara O cara ficou ali dentro Velho Tem que tomar cuidado Galera Pra vocês não perderem A unidade de vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Vai morrer esses carinhas aqui, eu vou segurar o máximo que eu consigo essa região aqui. Até chegarem os nossos tanques e tudo mais, que é o ideal aqui, né? Acho que não tem o que fazer não, mano. Vamos vir pra cá. Eu vou tentar subir aqui no objetivo, se o inimigo não subir primeiro. O engraçado é que o nosso tanque tá andando certinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou continuar batendo no herói deles, cara. Eu queria conseguir cercar a base deles, mas acho que não vai ser possível nesse episódio aqui. Esse episódio aqui não vai ser possível cercar a base inimiga. Fazer missão ali nem pensar, porque as missões elas tão bem... Tão bem difíceis de fazer. Já dá pra fazer dreadnought, galera. Posso pôr pra produzir já, né? Vamos fazer uns dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente finalmente tá virando jogo aqui, cara. Finalmente. Vem aqui. Nossa. Tá, tudo bem. Granada. Eu vou atirar. Dá pra matar um e depois... Vamos matar esse aqui. Beleza, tá. Ok. A gente tá vivo ainda. Vem pra cá. Bate nesse weird boy aqui. Ele é bem estranho esse personagem. O nome já diz. Cara, os orcs já tem... Os orcs já tem mega knobs, que são bem fortes. Os orcs estão focando em infantaria com suporte, healer. Eu não tenho condições de focar nisso. Vai ser máquina. Minhas máquinas vão ser o que vão garantir a minha sobrevivência aqui. Vamos passar. O meu herói vai ter que aguentar sozinho até a chegada do tanque, mano. A gente vai ter que aguentar sozinho aqui, galera. Caramba, cara. Deixa eu pensar aqui. Mata aqui. Ganha XP. Eu poderia fugir, né? Ir pro lado, correr. Vamos bater nesses orcs aqui. Eu acho que aquele cara vai curar eles. O pain boy, né? Mas não tem nada que eu possa fazer enquanto isso. Ele vai curar de qualquer jeito. Eu queria fazer uma segunda cidade, mas eu sou idiota e não descobri como é que faz até hoje. Vamos fazer uns três serras elétricas aqui. Ahn, travada nojenta. Ahn, travada nojenta. Vamos fazer uns três serras elétricas. Lutar em dois fronts não é nada fácil aqui, hein? Vamos vir aqui. Usa habilidade de... De dano aqui Agora, cara, o estrago vai ser grande, hein Já aviso logo Tirem as crianças da sala Que o estrago vai ser grande, galera Ó, ó Olha só, bufei todo mundo Serra elétrica Eu tenho que matar pelo menos um aqui, né Será que eu consigo matar o comandante? Acho que eu consigo matar o comandante Deixar ele bem fraco ou matar ele Pronto, em cima já era, mas o comandante é meu alvo É ele que eu quero que morra E eu tô chegando aqui, mano Meu tanque tá chegando aqui Já, já a gente vai furar vocês aí no tiro, filha da puta Eu tenho um míssil incendiário Eu tenho um míssil de dano Eu destruo... Nossa, esse daqui Esse míssil destrói o terreno, cara Meu, esse negócio é muito forte Vamos lá, cidade Tem que construir alguma coisa agora Talvez... População, talvez Energia Vamos fazer requisição, vai Depois população Depois energia de novo Depois compra mais um tile Aqui do lado Vamos lá Tô vivo ainda, cara Rapaz Estamos vivos ainda Não sei como Vamos ver os outros lá Os outros aqui em cima Devem tá quase... Devem tá quase matando o comandante A minha oração volta no próximo turno Eu... Queria correr Morreu Matamos o comandante inimigo, cara Quase que não deu, hein Eu vou correr pra cá Se o jogo me deixar Ae, boa Agora é o seguinte Minha armadura tá baixa Mas vem pra cá Não tem problema não A gente vai invadir essa cidade E vai acabar com eles Aqui não dá Eu até posso ocupar a cidade Mas é uma burrice Vamos vir pra cá Eu tenho que recuperar Essa unidade aqui Fica você aqui Acho que eu vou ficar aqui com você E vou ficar... Eu tô com medo de perder o carrinho Carrinho, fica parado aqui, mano Não morre não, carrinho O meu Carinha Acho que eu vou curar ele Se cura Só oração salva, mano Cara Os Space Marines São extremamente fortes Se eu tivesse com qualquer outra facção Astra Militar Eu já tava morto aqui De tanto tiro que eu tomei Ah lá, correram Toma Leizo na boca O tanque não anda O tanque maldito Esse tanque é bom contra Acho que ele é bom contra terreno É, se eu não me engano Ele é bom contra Contra Não cidades Mas Estruturas em geral Bombardeio Vamos vir pra cá Vamos cercar a cidade dos inimigos Aqui Eu posso vir pra cá Eu tô com medo de tomar Overwatch dos caras, mano Vamos fazer o seguinte Junto aqui Será que eu vou morrer aqui? Eu acho que eu vou tomar Overwatch e vou me fuder aqui Não tomei Vamos curar geral Pronto Restoration Vai ser assim Desse jeito a gente vai avançando Qualquer coisa eu tenho a melta bomba Que destrói estrutura, né? Vamos destruir aqui Eu acho que eu só vou morrer Se focar em meu personagem Aí eu já Aí eu vou Vou pro saco aqui Então vamos se aproximar aqui Upa, de nível Vamos pegar Lealdade Se a gente conquistar Essa cidade A gente vai Vai ser Recompensado Com a lealdade Do bônus Que eu peguei aqui Então pra conquistar Uma cidade Não precisa de muita coisa, né? Pelo que eu tô vendo, galera Um veículo Um chaplain O devastator É muito forte O tactical marine É ruim Mas o assalto Space marine É bom pra cacete Pra tomar a cidade Que ele pode pular Com a mochila dele Pra atar os inimigos E matar todo mundo Aqui a gente tá Suportando o máximo possível De porrada Vambora Ó, focaram o veículo Eles querem destruir o veículo A qualquer custo ali Conseguiram? Putz Mas eu curei os caras Ainda Ainda que eu perdi Um veículo Tá tudo bem Vamos lá Eu tô protegido Aqui dentro Da cidade deles Também Mata Vamos vir pra cá Nossa GG Sua cidade Será minha Filha da puta Não sei se tem como Matar Talvez uma granada Olha Eu acho que eu vou Atirar nele de novo Tamo quase lá Tamo quase lá Tamo quase lá Mano Eu não vou usar O pulo do assalto Por enquanto não Tá normal aqui Vamos lá Com o meu tanque Os caras desistiram De tretar com a gente Apanharam tanto Que falaram Vou sair daqui É isso que a gente quer Mano Descer a porrada Nesses caras Aqui Meu irmão Eu vou rezar Pros orques Destruírem Os astra militar Galera Se os orques Destruírem Os astra militar Meio que Eu tô safe Não vou precisar Me preocupar Com esses merdas Aqui Vamos acabar Com isso aqui 10 10.3 Tacar A granada Vai Granada É anti Infantaria Vale mais a pena Uhum Continua indo Não tem ninguém Dentro das paradas Aqui né Tem sempre esse problema Às vezes Opa Vamos pular Aqui Chuuu Já já A gente invade Isso aqui Ahm Bufa dano Bate Bate Aqui Se eles se regenerarem Por completo Vai ficar Vai ficar mais difícil Matar eles Acho que eles Não vão se regenerar Por completo É Cidade sitiada Vai ficar Vai ficar nesse nível Por muito tempo ainda Ah lá Chegou Chegou Os necrons Chegou Um necron Neutro Ali Ó Ah lá 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 Eu vou deixar Eu não vou matar Esse neutral Vou terminar De matar Aqui Tô protegido Ó a cidade deles Que maneira Tecnológica Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá Melta A Melta Bomba e vai ajudar A matar mais rápido A cidade Mas tem que tá Grudado com o centro Da cidade Pelo que eu tô vendo Próximo turno Eu taco mais uma Ok Vem pra cá Pro meio Vem pra cá Serra elétrica Vem pra cá Serra elétrica Motosserra Por que a gente fala Serra elétrica Vou tacar fogo Nesses orcs Aqui Deixa eu ver Aqui Não Esse míssel Era melhor ter tacado Em estrutura Pelo que eu vi Beleza A gente tá safe Tank Boosta Mano Tem um tank Boosta Aqui Que vai destruir Nosso tanque A gente não pode Dar mole Vamos ter que segurar Os tanques Aqui Eu acho que eu consigo Tomar a cidade Ali debaixo Só com Os tanques E o meu Personagem Sitiando ela A dos Astra Militarum Beleza Curaram os caras Eu não quero saber O que tá rolando Aqui embaixo Eu sei que tá rolando Aqui em cima É aqui que a treta Tá rolando De verdade É aqui que a porrada Tá comendo Ok Vem pra cá Agora Granada Olha Dá pra fazer um pequeno estrago Com a Com a melta Mais os soldadinhos Não é Um completo Uma completa Desgraça Vamos vir pra cá Pra baixo Aí eu vou ter Quatro meltas Aqui Vem pra cá Tanque Por que que esse tanque Esse cara Não perde vida Com o míssel 0.4 Ah lá Mano Não dá dano O míssel Bom Acho que a gente conseguiu Fazer bastante coisa Aqui nesse episódio Já né Eu vou tomar Essa cidade No próximo vídeo E Esses caras Vão se fuder Na nossa mão Galera Vejo vocês No próximo vídeo De Warhammer 4K Gladius E Só Só oração Salva a gente Nesse aqui mano Fui Tchau